Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Nas mãos Nas mãos Que meu Jesus Que vivo está Que vivo está Que vivo está Que vivo está No âmbito Porque Ele vive E quando eu Que vivo está Que vivo está E quando ele Eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vem fervente oração, vem o teu coração. Vem o teu coração na presença de Deus reto o mar. Mas só pode excluir o que estás a pedir quando tu deixares de andar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares de andar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. Atendendo o coração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer. Quando tudo deixares de andar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares de andar. Se orares, porém, sem o teu coração. Ter a paz, porém, sem o teu coração. Ter a paz que o Senhor pode me dar. Se orares, porém, sem o teu coração. Foi por Deus não sentir. E tua alma se abriu. Tudo, tudo, deixando-o voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares de andar. Se tu, minha alma, a Deus suplicas. E não recebes, confiando fica em suas promessas. Que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma. E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos. Jesus de todos, Deus mal e salva. E te abençoa dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma. E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve, as dores vindas, no dia alegre. da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda. Mais um pouquinho e o verás. Por que te abates, ó minha alma. E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Muito cedo Jesus virá. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus. Prendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou. E de culpa nos livrou. Com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue. Somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor. Pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Não padeceu na cruz Teu mal E oferece graça tal No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Sim, pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Onde cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas contemplo Esta cruz Porque nela Porque nela Deu a vida Por mim Pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante Baixou Esta cruz Tenho pra mim Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo A mensagem Da cruz Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para a minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Cada cruz Quero sempre Quero sempre Levar E sofrer Cristo Cristo vem Me buscar E com ele E com ele No lar Uma parte Da glória Em de ter Sim, eu amo Amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Amar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Oh, quão cego Andei E perdido Vaguei Longe 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 Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu ouvia Falar Dessa graça Sem par Que do céu Trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo Me fiz Converter-me E não fiz Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Mas um dia Sentir Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Conditoso Então Este meu coração Conhecendo É seu Sua Amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo Pra mim Foste morto Mas vives Em mim Tu mereces Louvor Ó Cordeiro De Deus Tu és tudo Sim, tudo Pra mim Quero a ti Dar louvor Pois é rei Sobre reis Tu és tudo Mas nada Eu sou Enche o meu coração De ternura E paz Honra eterna O Jesus Grande Consolador Amor Oh O gito de Deus Trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Quando a mão segura bem a minha Pois eu tão fraco sou a salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha E mais e mais unido a ti, Jesus Oh, traz em mim que nunca me desvie De ti, Senhor, a minha vida e luz Com tua mão segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vento, nada temerei E sem chegar à beira desse rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu posso E teu eterno amor Queres nesse mundo Ser um vencedor Queres tu cantar Na luta e na dor Queres ser alegre Igual bom lutador Guarda o contato Com teu Salvador Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu Salvador Neste mundo vivem Muitos a penar Cujos corações Transbordam de pesar Vai-nos a mensagem De amor sem par Com Deus o contato Deves tu guardar Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu Salvador Queres tu com Deus E a nuvem do mal não te cobrirá Sua glória em ti Sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em te ver Cristo em te ver Guarda o contato Com o supremo ser Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá E a nuvem do mal não te cobrirá Tendo todo mundo Todo mal vencer Todo mal vencer Todo mal vencer Guarda o contato Todo mal vencer E terás poder Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Peguei, peguei, dar-se-vos a Peguei com fé e com fervor Eu vos darei o Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Peguei, peguei, dar-se-vos a Peguei com fé e com fervor Refustarei o Consolador Um terremoto e vento após Um céu, fogo e muito furor Ouviu em mim e com fervor Sou eu aquele o grande eu sou Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu? Não disse eu há muito já Peguei, peguei, dar-se-vos a Peguei com fé e com fervor Refustarei o Consolador Um certo dia Estevão viu Um céu aberto e viu-me a mim Apedrejado sucumbiu Mas foi fiel até o fim Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Peguei, peguei, dar-se-vos a Peguei com fé e com fervor Refustarei o Consolador Firmado em mim, rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu pai Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Peguei, peguei, dar-se-vos a Peguei com fé e com fervor Refustarei o Consolador Irmina as promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas do meu Criador Firme, firme Firme, firme Firme nas promessas do Jesus Oh Cristo Firme, firme Firme, firme Firme, firme Firme, firme Firme Sim, firme 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 nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Firme, firme Purificação do sangue para mim Sim, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor ligado com a sua cruz Cada dia mais alegro e na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Em Tua presença eu estou Para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Terramo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu poder Poder sentir o Teu mover Transborda-me Terramo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha a queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu E ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu E ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Santo Espírito Venha a queimar Venha a queimar Nos corações Tua face Tua face Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu E ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu Recorre em nós Como um vento de poder Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua Mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Senhor Que me encheu do Seu amor Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus A CIDADE-se de novo A CIDADE-se de novo A CIDADE-se de novo E quando Tu chegas tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o Teu Pai O Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o Teu Deus E coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu Pai Eu sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo A CIDADE NO BRASIL Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quereram consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa greia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, Sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo Na tempestade sei que és meu esconderijo E eu só quero estar aos Teus pais Ouvi-me dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo que eu preciso 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 Meu Deus de Ti E quando Cristo em mim Me vier chamar Nos céus com serafins Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Meu Deus de Ti Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se cravar No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões De Cristo Prosseguindo Seguindo avante Não os vês Com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam Quando atacam Outros Abelial Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Date pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir Espelejar Ao lado Do Senhor Entra Na batalha Onde mais O fogo Inflama E Peleja Contra Ouve O tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Onde Deus vai Me coroar A peleja É tremenda Torna-se Reina Mas são poucos Os soldados Para batalhar Ovem Ovem Libertar As pobres Almas Oprimidas De quem Furioso As quer Tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta A se travar No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Me coroar Cristo já nos preparou O manjar Que nos comprou E agora Nos convida A cear Com celeste Alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo Hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água Em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Os Disicípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez Partir Ao tornar A praia Então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus Que os Convida Sem A vir Vem sear, o Mestre chama, vem sear Mesmo hoje tu te podes trastear Poucos pás multiplicou, água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem sear Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão, que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem sear, o Mestre chama, vem sear Mesmo hoje tu te podes trastear Poucos pás multiplicou, água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem sear Breve Cristo vai descer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá sear em santa luz Vem sear, o Mestre chama, vem sear Mesmo hoje tu te podes trastear Mesmo hoje tu te podes trastear Poucos pás multiplicou, água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem sear Minha fé não está Minha fé não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que esse mar Não abra eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E até a estremesa eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que esse mar Não abra eu ainda te darei Não abra eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou Tudo o que sou O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Mesmo que o mar levante E a terra estremessa eu te adorarei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa eu te adorarei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa eu te adorarei E eu te adorarei 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 O Senhor é bom Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom Eu te adorarei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Desprezando toda a dor, eu vou a cantar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A parte adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser ao servir Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satã todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós também Que estende a sua mão sobre nós também Sei assim que por mim Cristo bela aqui A face adorada que Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Entre as ondas estou sem luz Quase a perecer O meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar A humanidade É para a sua face adorada e nos vai A liberdade que tendo sem luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater Hoje o pecado e seu poder A batalha de gestão A vitória de Deus Vamos juntos, galera! Breve vamos tentar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Alguém recebeu o rei Como o galardão Te vai no escudo, sim, na fé Pois a peleja é tua, é Mas a promessa temos nós E jamais lutarmos sós As forças do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pro céu A vitória de Deus A vitória vem de Deus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber não é Como o galardão Lindo, meu neto Lindo, meu neto Se alguém trançado se encontrar Sei que vai sentar a pelejar O Senhor quer te ajudar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar E pra sempre descansar E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber não é Como o galardão Esse é o galardão É isso aí Vem Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Ó doce harmonia Em Jesus Destruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem comparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Ó bênção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus O teu pecado Há poder Há poder Há poder sim Há poder sim Para fazer Há poder sim Força e vigor Força e vigor Neste sangue Neste sangue Neste sangue Há poder sim Há poder sim Força e vigor Força e vigor Força e vigor Neste sangue Neste sangue Neste sangue Neste sangue Neste sangue Neste sangue A vida já cessou, do Senhor os bons seifeiros terminaram o Seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo, os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, Para o reinado do amor, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas, Senhor, manda-nos chuvas, Senhor, manda-nos chuvas. Chuvas de graça, chuvas do Consolador, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas do Consolador, manda-nos chuvas, Senhor, manda-nos chuvas, Senhor, manda-nos chuvas. Dr pai Laude E na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do Pai a promissão Do Pai a promissão Sedenta a alma pede A Ti, ó Jesus Cristo A Ti, ó Santa, ó São Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Ó, desce fogo santo Ó, desce fogo santo Legenda Adriana Zanotto